Salve moçadinha do Cifra Club, meu nome é Tassius Lima e hoje eu trouxe pra vocês uma música bem legal, a música Black Balloon do Google Dolls, uma música que eu gosto bastante. Bom pessoal, é uma música muito interessante porque o violão é afinado de forma bastante alternativa, ele é afinado aqui, olha só, como se fosse uma afinação em Ré com quinta, um Ré quase aberto mesmo. Vou mostrar pra vocês a afinação, olha só. A mizona seria afinada em Ré, a corda Lá em Lá, a corda Ré em Ré novamente, a corda Sol seria afinada em Lá, a corda Si seria afinada em Ré e a corda Mizinha também em Ré. A afinação seria isso aqui. É afinado dessa forma, porém ainda em meio tom abaixo, ou seja, se essa afinação aqui está em Ré, nós devemos afinar em Dó sustenido. Bom, é um pouco complicado, nós vamos mexer bastante na afinação do instrumento, então nós vamos aumentar a tensão demais de algumas cordas, né? A corda Sol e a corda Si. Às vezes isso não é muito interessante para os violões que nós temos em casa, porque as tarraxas podem não aguentar muito a tensão, que é muito mais forte. Então, eu achei melhor pegar uma versão acústica, que eu achei bem legal, bem interessante, e eu fiz um arranjo aqui. Também facilitei a questão da afinação. Nós vamos afinar em Dé de Guedes, que é uma afinação mais conhecida e mais simples aqui para a galera. Olha só como vai ficar. Vamos afinar aqui a corda Mizona em Ré, a corda Lá em Lá, a corda Ré em Ré, a corda Sol em Sol e vamos mudar aqui a corda Si afinando em um tom abaixo e também a Mizinha em um tom abaixo. Afinação muito mais tranquila. Bom pessoal, se você quiser tocar com a versão original, é só diminuir essa afinação aqui em meio tom, ou seja, tocar com a afinação de Dé de Guedes afinada meio tom abaixo. Você vai tocar com os arranjos que eu vou ensinar e vai ficar bem bonito também. Bom, agora chega de falar, né? Eu vou tocar a música e depois eu explico tudo. Olha só. tchau Tchau A thousand other boys could never reach you How could I have been the one? I saw the words bang beneath you And scarred like ice from the spoon That was your home Coming down, the world turned over And angels fall without you there And I go on as you get colder Oh, are you someone's grave? You know the lies you always told And the love you never made Was the things I never showed You swatter the light from the sun Inside your home, yeah Coming down, the world turned over And angels fall without you there And I go on as you get colder Oh, are you someone's grave? And there's no time left for losing When you stand and fall Coming down, the world turned over And angels fall without you there Bom pessoal, aqui na introdução Nós temos um arranjinho aqui que eu elaborei Um dedilhado Em que vai ter aqui, conter aqui, olha Aqueles harmônicos que a guitarra faz Então, eu achei melhor colocar em forma de acorde mesmo Como se fosse uma forminha E aí nós vamos trabalhar com um dedilhado no início Depois disso, nós vamos pra base Então nós vamos ter esses acordes aqui Olha só Vamos ter o Ré com quinta nessa forma E também nessa forma aqui Você pode fazer com o dedo que você quiser O dedo 1, por exemplo O sol com quinta e nona Sol com sétima maior e nona E o sol com quarto aumentado e nona Este acorde aqui, olha Esses últimos dois acordes, na verdade São acordes de transição Nós vamos utilizar aqui pra simular Uma ideiazinha que a guitarra fica fazendo Que eu achei bem legal também evidenciar Vamos ter também, olha O si menor com sétima e nona Nós podemos fazer de duas formas, olha Tanto com o dedo 3 Ou com o dedo 4 Podemos até mesmo adicionar o dedo 2 A introdução vai ficar assim, olha só Na introdução aqui Olha só, nós vamos montar uma forminha Dessa forma Trabalhando essas notas aqui Vamos socar assim, olha Novamente Legal deixar as notas soarem bastante Bom pessoal, aqui na primeira sequência Olha só Nós vamos ter dois ritmos que nós vamos utilizar Durante a música O primeiro é este aqui Vamos tocar uma vez pra baixo Depois vamos tocar duas vezes pra cima Mais uma pra baixo E depois aqui, olha Vamos ter um pequeno complemento Tocando mais uma vez pra baixo E uma pra cima Dessa forma aqui, olha Você pode tocar com o complemento Ou mesmo sem Depois disso Vamos formar aqui, olha só O sol com quinta e nona Aí vamos tocar assim, olha Duas vezes Duas vezes pra baixo, né? Mais uma alternada Aí depois vamos tocar assim Tocando mais duas vezes alternadas no final Olha só Agora eu vou tocar aqui tudo Pra vocês verem como vai ficar Bom, nós também aqui percebemos Muitas vezes que o baixo do acorde Que dá a entender que é um Si menor Que é um Si mesmo Então eu adicionei aqui um acorde Si menor com sétima e nona Pra esta base aqui E eu achei bem legal Bem interessante também a sonoridade Olha só Na primeira parte Nós vamos ter alguns acordes novos também Olha só Si menor com sétima O Lá com nona Décima primeira Com baixo em dó sustenido O Lá com quarta E o Sol com quinta e nona Uma forma diferente Podemos fazer com o Iro do 3 também Mas é legal isso aqui Por causa da abertura Olha só Como vai ficar a primeira parte inteirinha O Lá com que vai ficar a primeira parte Baby's black balloon Make me fly I must feel into the whole of your life And you're not taken by tomorrow Cause you are the same as me Put on your knees Put on your knees I must feel into the whole of your life Come in Bom pessoal Agora aqui na primeira parte Nós vamos repetir Aquele riffzinho mesmo Que eu passei ali Com o ritmo Tocando dessa forma aqui Vamos tocar aqui Essa base Sobre o vocal Aí nós vamos ter aqui Um novo trecho Nós vamos tocar dessa forma aqui Tocando pra baixo Depois vamos manter o mesmo ritmo Que eu ensinei aqui na introdução Olha só Depois vamos repetir Tocando aquele riff Que eu ensinei na introdução Seguindo aqui Dessa nova parte Aqui desse novo fragmento Aqui da primeira parte Tocando o ritmo Dessa forma que eu acabei de ensinar No refrão Nós vamos ter Três acordes novos Olha só O B menor com sétimo Com uma forma diferente O Lá com décima primeira E também o Sol com nona Olha só Como vai ficar Bom pessoal O refrão aqui Eu toquei alternando Aqui alguns acordes Olha só A base vai soar também No mesmo Si menor A mesma coisa Só que eu utilizei Formas diferentes Olha só Seria a forma normal mesmo Olha A diferença aqui É que eu adicionei Aqueles outros acordes Tocando dessa forma Podemos até mesmo Tocar naquele Ré Aqui embaixo Olha só No finalzinho Aqui do refrão Nós vamos tocar assim Aí partimos Para a repetição da música Bom pessoal Agora nós vamos repetir A música inteira Começando pela introdução Não vamos ter Nenhuma variação Exceto na letra Depois disso Nós vamos para a segunda parte Vai ficar assim Olha só Vamos ter alguns acordes novos Saca só O Fá sustenido menor Com sétima e décima terceira Que a gente pode fazer também Com os dedos dois e três Dessa forma aqui Olha Vamos ter também A gente pode fazer também O Sol com o nono Nessa forma O sol com o nono Si menor Com sétima Lá com décima primeira E o mi menor Com sétima Com décima primeira Ficando dessa forma aqui Olha só como vai ficar aqui a segunda parte Agora aqui na segunda parte da música, procurei aqui modificar um pouquinho o ritmo Nós vamos alternar um pouquinho mais, olha só Adicionando aqui mais uma batida para alternar A gente pode tocar também com o ritmo que eu tinha ensinado aqui na introdução Vai encaixar muito bem também A diferença é que nós adicionamos apenas algumas batidas a mais, olha só Até aqui, depois disso aqui, olha, eu adicionei um harmônico Natural, nós vamos apenas tocar, olha Colocar o dedo sobre as cordas Sem que encoste nos trastes E aí nós vamos tocar uma vez para baixo Depois do harmônico, vamos tocar dessa forma Até aqui vamos seguir o ritmo normal Aí aqui nós vamos tocar assim, olha Que eu já tinha ensinado também no refrão Aí vamos tocar assim, olha No sol com o nono Aí vamos tocar assim, olha Vou tocar esse trecho inteiro para vocês verem como vai ficar Aí vamos tocar esse trecho inteiro para vocês verem como vai ficar Bom pessoal, agora estamos nos aproximando do final da música Então nós vamos ter um acorde novo, olha só Que eu trabalhei um baixo um pouco diferente Saca só Este aqui, olha É o Lá com décima primeira Com baixo em Dó sustenido Depois nós vamos ter um dedilhado aqui para finalizar a música Com a mesma ideia daquele primeiro dedilhado da introdução Só que um pouco mais grave Olha só como vai ficar E agora estamos... Amém Amém Bom pessoal, agora aqui no final da música nós vamos utilizar o Si menor com sétima e nona Aquela forminha com o dedo 2 aqui Vamos deixar o dedo 4 mais solto Para tocar aqui algumas notinhas aqui no fundo Olha só como vai ficar Então nós vamos tocar dessa forma aqui Toca aqui no bordão Aí nós vamos fazer um rameron aqui para a sétima casa Da corda Ré Toca novamente nela Depois despacha o bordão novamente Toca essa sequência aqui por duas vezes Depois disso vamos tocar aqui na nona casa da corda Si Aí vamos tocar assim ó Mizona E depois a corda Sol Depois repete Podemos tocar assim simulando um fade mesmo É isso aí moçadinha Agora é só voltar o vídeo e treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar um comentariozinho aqui embaixo E para aprender novas musiquinhas é só ficar ligado aqui no Cifra Club Até mais